Estamos iniciando a videoaula 240, tubo calandrado chanfrado, Fusion 360. Aqui está o nosso tubo em perspectiva, a chapa desenvolvida e as medidas do tubo em 2D. Aqui está o chanfro a 45 graus, uma altura de 500, um diâmetro de 200, uma espessura de 2 milímetros. E aqui tem um gap de 1 milímetro, uma abertura de 1 milímetro. Vamos aqui em New Design. Agora vamos aqui em Sheet Metal. Seleciono Sheet Metal, Sheet Metal Hullies. Eu vou aqui em Steel, seleciono o lapisinho, ele já está com 2 milímetros, porque eu utilizei no último exercício, não na última videoaula. E também vou utilizar o fator K sugerido pelo Fusion. Vou dar um Cancel aqui e um Close, que ele já está configurado com 2. Create Sketch, vou expandir a origem e a árvore, vou selecionar esse plano XZ, selecione o plano XZ, Fazer um Círculo. Fazer um Círculo. Diâmetro dos Ents. Vou fazer uma linha até aqui. Botão direito, esta linha de construção. Offset, vou fazer um paralelo de 0.5 milímetro, 0.5, Enter. Ele fez para baixo. Offset, seleciono essa linha, vou para cima, 0.5. Na realidade agora vai ser negativo. Novamente, Offset, vou selecionar esta linha centralizada. Vou para cima. Negativo, menos, 0.5. Enter. Ficou meio para cada lado. Um Gap de 1 milímetro. Esta linha, botão direito, linha de construção. E esta de baixo também, linha de construção. Selecione Construction. E selecione na tela. Selecione aqui. Outra opção é selecionar aqui, Construction. E selecione na tela com o botão esquerdo. Trim. E selecione na tela com o botão esquerdo. 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 Colecione na tela com o botão esquerdo. Distância 500. Sai de 2. Aqui. Fizemos o Gap aqui. Abertura. Senão, você não consegue utilizar o comando flange. Agora aqui na árvore, nesse plano YZ, botão direito, Create Sketch. Vamos aqui em Display, Visual, Estilo, Visual Style ou Estilo, Warframe, eu vou deixar, vamos aqui em Create, Projetar, vou projetar esta linha e vou dar OK, só para servir de referência. Vou fazer uma linha deste vértice, selecione aqui uma linha angular e eu vou subir aqui até este linhamento e vou fechar. Vou fazer um triângulo, esta cota 45 graus e esta cota uma medida qualquer, desde que seja maior que o diâmetro de 200. Se esta 230 eu vou deixar assim mesmo. Finish Sketch. Agora, venho aqui em Display, Visual, a terceira opção, Sombreado com Arestas, Visible Edge Only. Seleciono, Estudar, Simétrico, Posso colocar aqui em Total e puxar a setinha, ele vai virar um Cut. Puxo até cortar totalmente o tubo e dou OK. Chanframos o tubo e também calandramos. O comando Flange, nesse caso, ele calandrou. Agora, vou tirar a origem, vamos aqui agora em Create Flat Pattern. Você vai planificar, selecione a face e dê OK. Muito bacana. Planificou a chapa. É assim que temos que cortar esta chapa. Para fazer a dobra, a calandra. Hoje é muito fácil. Você manda o desenho, sem medida, no oxicorte, ele copia, ou a laser, ele copia este perfil e faz o recorte da chapa. Aqui ele cria o Flat na árvore aqui, ele ativa. E aqui você dá Finish, ele volta. Botão direito em cima do modelo Appearance. Vamos colocar uma aparência. Eu vou colocar, para não perder muito tempo na aula, esse Paint metálico. E vou dar OK. Finalizamos a nossa videoaula. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, enviando mensagens, perguntas. E muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima videoaula. E aí Vamos lá.